Life Mundial F.M. A sua maneira de pensar e raciocinar. Vamos começar então, gente? Vem comigo, convida você e convida as pessoas para essa live que agora vai bombar. Bora lá. Bom, vamos começar com o caso do Iaú. Quem é o Iaú? O que significa essa palavra? Significa esposa ou noiva de orixá. Sim, quando a pessoa quiser se separar de você, quiser abandonar o relacionamento com você, o seu casamento é com o seu orixá, não com o ser humano. O ser humano vai te trair, ele vai te enganar, ele vai te passar para trás. O seu orixá permanece. O casamento com o orixá é o único casamento eterno. É o único casamento onde não se termina, não se rompe, não se tem uma separação. E por mais que você vire as costas para o seu orixá, ele nunca vai virar as costas para você. E aí tem essas polêmicas totalmente inúteis e fúteis. Ai, mas deu cargo para o Iaú. Mas que cargo é esse que você deu para o Iaú? Que é assim que eles falam, né? Que parece que tem um pregador no nariz. Fala igual homem, porra. Não pode ter cargo, Iaú? Você pega um ebome, a pessoa velha. Depois dos sete anos, canta, ala oiei, faz toda aquela ritualística, né? Aquela coisa toda lá. E aí sai com o cargo, com a faixa. Legal. Aí você chega no barracão para visitar num dia de candomblé, você chega no terreiro para visitar a pessoa. A pessoa mal olha na tua cara. A pessoa te mede de cima e embaixo assim, ó. Porque eu tenho cargo. Isso é o ebome. Lembrando que esses ebomes, eles chegam na hora do candomblé. Não vai na casa ajudar. Não ajuda em nada. Não faz nada. Quem está lá é o Iaú. Dia e noite, quem está lá é o Iaú. O Iaú é o começo de tudo, é o término de tudo, é tudo. O que eu estou falando aqui vale para a minha casa também, viu gente? Então sim, pode dar cargo. Quem dá cargo é o Iaú. Se o Iaú escolheu que é para aquele Iaú ser, não adianta você homem querer bater de frente com o Iaú. Porque hoje está uma coisa de você querer desobedecer seu Iaú. Você não é maior que o seu Iaú. Eu não sou maior que o meu Iaú. Eu não sou maior que o seu Iaú. Se o Iaú determinou em jogo que aquele Iaú vai ter cargo, ele vai ter sim. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro a entrar e o último a sair. É ele que está na casa de candomblé. Ele que está lá 24 horas no candomblé. Cadê o ebome? Ou está tomando cerveja, ou está na cachaça, ou está no barzinho, ou está se aparecendo. Colocando aquelas roupas coloridas, parecendo um palhaço. Então, Babalorixá, vocês que ficam discutindo o que pode e o que não pode, em vez de ficar discutindo o que pode e o que não pode, vamos melhorar a língua, a fofoca, vamos se unir, a gente, e começar a fazer uma coisa mais retinha do que ficar discutindo o que pode e o que não pode. É o Iaú que vai estar na sua casa limpando, passando, rezando, aguentando o seu mau humor. Ou é bom, ele vai lá de vez em quando. Porque ele já achou que ele tem sete anos e ele pode tudo. Lembrando que eu já falei no programa anterior, o cargo não vale de nada. O cargo que vale é o cargo da vida, é o cargo da sua empresa. É o cargo que você vai ser remunerado, você vai ser pago, você vai ganhar bem, você vai prosperar, você vai se sustentar, você vai sustentar a sua família. O cargo de candomblé não vale nada. Um brinquedo e o cargo de candomblé tem o mesmo valor. Acho que o brinquedo, às vezes, até mais porque vai educar uma criança. O cargo de candomblé vai valer quando você estiver dentro do barracão ali, cumprindo as ordens do orixá. Nada além disso. Ah, quer achar ruim, está achando que o Pai Kleber está falando demais? Problema seu. Estou e andando para a sua opinião. É isso. Então, o Iao está tendo cargo? Ele mereceu aquilo? O orixá que é ele mais próximo? Não tem problema nenhum. Não vai te tornar maior nem pior do que ninguém. O Iao merece sim respeito. Porque é ele que faz a casa de candomblé. Você que desdenha do Iao, que acha que o Iao não é nada, você já foi Iao. Eu já fui Iao. Já fomos abiança. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque numa cultura como a nossa, é estranho. Baba al-orixá entra na sala, e al-orixá entra na sala. Para quem não sabe o que é isso, pai e mãe de santo entra na sala. Todo mundo se abaixa, todo mundo se curva. Aí, quando os verdadeiros reis e rainhas estão na sala, que é o orixá, incorporado de pé, todo mundo está de pé. Ué? Como assim? Expliquem para mim, senhores sábios do candomblé. É assim que vocês falam, né? Candomblé, né? Que matemática é essa aí? Explica para mim isso aí. Como que para os seus reis e rainhas vocês estão de pé, e para o ser humano vocês estão deitados? Banana está comendo macaco? Então, Iao com cargo pode sim. Eles fazem coisa pior. Não se diminua por isso, viu, Iao? Eu estou com vocês. Vamos lá, para a segunda pauta. Está pegando fogo. Assédio no barracão ou templo religioso? A entidade, quando está manifestada, assediu o filho? Quantos de vocês... Deixem um comentário de vocês aqui, por favor, no rodapé do vídeo, ou lá no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube. Se inscreva, inclusive. Se inscreva. Pô, a gente prepara com tanto carinho para vocês. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Vamos lá. Pô, você está... A entidade se manifestou. Aí a entidade se manifestou no corpo do homem e de uma mulher. Aí a entidade começa a te dar cantada. A entidade começa a passar a mão em você. A entidade começa a te assediar dentro do terreiro. Chama a polícia. Rapidinho passa o transe. Chama a polícia. Chame a polícia. Até lá em casa também, viu, gente? Pode chamar. Chama a polícia. É assédio. É crime. Ou dá uma pancada no meio do ori, você vai ver que rapidinho passa a cachaça. Rapidinho passa a ser vergonhice. Você não tem capacidade de trocar ideia com a pessoa? Você não tem capacidade de conversar com a pessoa na moral? De conquistar ela na lábia? Não fica passando a mão em ninguém. Não fica dando cantada. Ai, que meu exu é mulherengo. O espírito vai deitar com a carne aonde? Explica vocês pra mim, senhores entendidos. Onde que o espírito vai deitar com a carne? O espírito vai deitar com a carne? Não, né? Espírito é espírito, carne é carne. O espírito vai embora, você fica. Então por que você tá passando a mão em você? Não, você que é sem vergonha. Você que tá querendo assediar aquela pessoa, você que tá querendo pegar aquela pessoa, não é só entidade, não. Entidade de verdade não faz isso aí, não. Entendeu? Entidade de verdade não faz isso aí, não. E é crime. E é crime. Denunciem. Não tenha medo de represália, não denuncie. Que é só colocando essa rapaziada na cadeia que eles vão começar a prender. Entendeu? Não tenha sede em barracão. E você que é o GAN, você que é KED, você que é BOM, você que é AOU, você que é de qualquer etnia, você vai pra um barracão, cara, vai pra aplaudir o orixá do cara, vai pra aplaudir o orixá do vizinho, não vai lá caçando assunto, que eu não sei. Vocês não conseguem namorar na vida, vocês querem caçar relacionamento nem do barracão, cara. Vocês querem caçar relacionamento nem do terreiro. Vocês não tem capacidade de arrumar ninguém fora da vida, não? Precisa ser dentro do terreiro? Né? Forte. Precisa aparecer, físico, aquela coisa toda e tal. Pô, vai arrumar alguém na vida, meu. Pô, entra num site aí, conversa com alguém, você tem que ir dentro do terreiro arrumar alguém, cara. Vocês podem perceber que relacionamento de terreiro não dá certo, vocês já perceberam isso aí? A pessoa ainda arruma um monte de filho, um monte de pensão nas costas, não fica com ninguém. Meu, não dá certo, pode perceber. Quantas pessoas casaram dentro do terreiro e não deu certo? Não dá certo, meu. Tem gente que não tem capacidade, precisa ficar usando de artimanha pra ter uma relação dentro do terreiro, precisa ficar sediando a pessoa, precisa ficar dando cantada na pessoa, porque não tem coragem de ir pra vida arrumar alguém. É isso que vocês querem frequentar? É isso que vocês querem pra vida de vocês? Tem gente que anda com aquele negocinho rosa. Não pode ver uma mulher que sai dando cantada, eu tenho irmão de santo que é assim, eu tenho irmão de santo que é assim. E eu não quero ir em casa mais. Falo mesmo. É verdade. Sabe? Não pode ver alguém que já quer cantar, gente. Parece que tem uma necessidade de ter alguém. Ai, se eu não ficar sem alguém, eu vou morrer, gente. Então, assédio, assediou. O espírito assediou, a pessoa assediou, polícia. Comecem a denunciar que essa palhaçada acaba rapidinho. Que a nossa religião já tá na lama. Já tá uma coisa. Certo? Então, eu tô informando vocês, como a Vanusa e Skype. Adorei, Vanusa, o que você falou aqui na live. É isso? Você tá entendendo? É isso. É desse jeito aí. Tem gente que é desinformada, mas agora com essas informações não vai cair mais. Então, a entidade chegou, começou a dar cantada em você, começou a chavecar você, fala assim, então, espírito, você vai deitar comigo? Você vai ser meu marido? Você vai casar comigo? Você vai pagar minhas contas? Não, então, para de fricote. Para de frescura. Tá? Larga a mão de ser vergonhense. Por favor. Tá? Exatamente isso, Cristiano. Quem chega no terreiro, chega casado e sai separado. É desse jeito aí mesmo. Tá? Então, assédio de entidade, assédio no terreiro é crime. Assediou polícia. Sem mais. Vamos continuar, gente? Quem é o Orixá Airá? Vamos falar de Airá? Ai, porque na África não existe o Orixá Airá. Ai, porque na região tal Yorubá não existe. Ai, porque... Primeiro que se a África fosse boa, não tinha tanto africano safado, roubando dinheiro de brasileiro aqui, falando que é iniciado no culto, você não é iniciado em nada. Se lá fosse bom, eles estavam lá. Eles não estavam aqui no Brasil. E você que é otário, tá pagando pra esses caras, esses caras não são iniciados em nada. Já começa por aí. É uma máfia. Que vem de lá passando fome e ganha dinheiro aqui. Tá? Se o Orixá fosse bom lá, todo mundo era bem de vida lá. E não é. O Orixá mora em Tapera lá. Mora lá em aldeias, em cabaninhas. Ah, mas o Orixá Airá não existe. Olha, eu não sei. Eu sei que meu tio perso será bem sucedido de vida. Bença tio perso onde o senhor estiver. Bença o Axé Batistini. Meu pai Toninho é próspero e muitos outros filhos de Airá são prósperos. Se ele é um Orixá brasileiro, que bom, né? Os filhos dele são todos prósperos. E o Orixá africano não te anda, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, Airá existe sim. Energia viva. O ministro. O Onibodê. O Onibodê Orum. O guerreiro. O caçador. Isso, Airá. Pessoas determinadas, fortes de falar, de axé, de prosperidade, de bons odus. O filho de Airá que você vê ferrado é porque ele aprontou muito com o Orixá dele. Que Airá é sistemático. Todo babó Orixá que eu conheci de Airá é bem sucedido. Nosso falecido, Calbaqueci, que Deus o tenha no reino da glória. Todos eram bem sucedidos. Então, se esse Orixá é brasileiro, eu quero morrer com ele brasileiro. Não quero nada de um continente que só é miséria. Que aqui sim o Orixá prosperou as pessoas. Aqui, nessa terra, no Brasil. Vocês têm que parar de dar importância para o que é de fora e começar a valorizar o que é nosso. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida